A primeira regra de sobrevivência está escondida entre os braços. Não seria a cabeça mais rápida? Você está muito suave. Certo. Ali são as rampartas da cidade. O que é aquele grão na briga? É o Tens Folk. Ficou invasorado. Deixe-me pensar. O baita está aqui. Exatamente. E onde há o baita, você também vai encontrar... A Inquisição. Não é você o inteligente? Não. Você conhece ele? Um peito. Eu estava trabalhando com ele. Ele foi adorado. Então essa é a punição por roubar. A morte. Eu não quero encontrar Arthur com esse tipo de cor. Vamos lá. Vamos lá. Calma aí. Antes de ir. Não tem nada aqui, né? Não tem nada não. Pensei que tinha. E ali também? Não tem nada. Então vamos aqui. Meli, faz tua parada aqui. Eu vou abrir isso. Então eu vou cuidar Arthur. Ok. Então... Onde eu vou encontrar a Universidade? É o grande bairro do outro lado. Você não pode perder. Você acha que... Nós vamos nos vermos de novo? Eu espero. Você me vende. Lula. Isso significa que você não está permitindo morrer. Hum. Eu vou fazer o meu melhor. Aí você vai. Vá. 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 Boa sorte. Você também. A cidade. Eles sabem que vão morrer quando ficar aqui. Mas você acha que eles vão morrer? Vá. 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 Vamos lá. Nós temos que sair os últimos. Não se preocupe. A cidade está fora. Nós vamos fazer a operação. Esses bairros. O que eles estão fazendo? A janelinha é maneiríssima, né, cara? Essa janelinha que era maneira. Se eu não me engano. O esquema da janela era o seguinte. O cara ficava aqui, ó. Momento de história. O cara vinha aqui, por exemplo. É... Com a besta. Quem está de longe não consegue acertar aqui direito, né? Mas o cara que está aqui na cara do buraquinho. Ele tinha uma visão ampla. A parada era muito louca, mano. Os caras da idade média já sabiam dos esquemas já. Eu estou andando na abaixada, mas acho que não precisa não, hein? De boa. Fechado. Meli já está fazendo falta aqui. Vamos subir. Eu acho que a universidade não é para cá não, tá? Mas... Não, olha. Baixa aí. Uau. Por lá. Isso deve ser a universidade. Ah, tá. Toda aquela luz. Eu não gosto disso. Ok. Agora tem mais volta não, hein? Você pode fazer isso. Vamos lá. E... Ei, você... Essa é a sua última avaliação antes de que a gente estoura na sua cabeça. Tudo bem, Ragnar. Nós estamos apenas nos juntando. Passa. Pensei que o maluco ia subir aqui, meu porra. Tá tranquilo, né? Uma portinha aqui, ó. Ninguém aqui embaixo está de boa. Bora. Os caras estão aqui do meu lado, se não me engano, pelo som. Suave. Opa, tem coisa ali para mim. Vamos lá pegar. Beleza. Cheio de coisinha, ó. Nada? Paninho. Preciso desses paninhos. Isso é importantíssimo. Tá, deixa eu ver uma parada aqui. Pô, já tem um montão, né? Mas eu tenho que fazer mais. Maneiro, vai ficar assim mesmo. Opa, tem cordinha. Já ia dar mole aqui, ó. Perdei a cordinha, mano. Tá, agora só tem que achar paninho para a gente poder fazer aquele esquema lá da... da tiradeira bolada. O maluco ali. Tem dois, na verdade. Tem dois, na verdade. Tem dois, na última chamada. Por ordem do grande inquisitor Vitalis. O maluco está informado. E o filhão está sob o controle da inquisição. Muitas pessoas que escolhem ficar. E o exigente. O maluco está em uma porrada ali. Mas acho que não vai não. O maluco está em uma porrada ali. 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 Na veritinha aqui. Gasta aí, pô. Fica de bobeira, não. Já vão me ver aqui também. Deixa eu fazer um esquemazinho aqui. Dar um fim nesse malandre primeiro. Acho que soltar isso aqui. Ei! Vem! 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 Pode! Olha lá. Come ele lá, gente. Eu pensei que vocês iam comer o cara, hein? Tá, tá maneiro. Vamos tacar um bagulho ali, então. Pronto. Tá, deixa eu ver como é que eu faço aqui agora. Já tem que pegar o gravetinho lá mesmo. Vamos lá pegar o graveto. Beleza. Vou até aquele local ali Onde tem pedrinha acesa Onde tem pedrinha, não é já Ah, já eu tenho já, tá de boa Tá maneiro, vim até aqui Vou ficar preso, é isso mesmo? Acho que sim Solta aí Ah não, tá de boa aqui, ó Dá pra passar aqui Fecha aí Vou pular ali já já, calma aí Suave Caralho, rápido pra caralho Você vá e veja se você pode se juntar com todos esses ratos ao seu lado Dei merda, fi merda Vamos aí Daqui é até duas sem querer Tchau Pedrinha Pedrinha, tô ficando sem pedra, a gente tem que pegar logo isso aí Paninho Show Pera, mais um paninho só, hein, pro negócio ficar doido Aproveitar que ele tá comendo ali Não Fazendo o seguinte Eu queria pegar o que tá nele ali, né Acho que Vou fazer um esquema aqui, ó Dá um olhar Ah, é só pedra Vamos foda O que eles querem outra parada Ah, tá maneiro Tem coisa ali também Olha aí, que maneiro Agora que eu vi Show de bola Tá aqui o bagulho ali à toa Gastei recursos Maneiro assim Ainda bem que eu tenho um montão Quer dizer Tem uma quantidade aí, né Montão também, né Não Agora que eu tô com esse gravetinho Vou pegar aqui Vambora Oba, peguei coisa aqui, ó Sabia que tinha uma coisinha pra gente aí Mais coisinha Beleza, aí sim Tem mais aí pra gente? Acabou Porra, acendi o bagulho à toa Ouvinho ali, ó Bolado Ih, deu merda Ouvinho ali, ó Ouvinho ali, ó Ah, eu te disse Que eu não ia morrer Ah, mas Ouvinho ali, ó Ouvinho ali, ó Você viu o que eles fazem para as pessoas? Nós temos que sair Se a Inquisição nos derrubar Ainda não, hein É, não, eu pensei que É, não, eu pensei que Ah, o maluco tá com tocha, tá de boa Ó, rato pra caralho, mano Porra Consigo tacar ali, né Deixa eu ver Tem mira pra chegar lá, minha filha? Ela é braba, hein Aí eu vou descer por ali, pá Tranquilo Hum, tem coisinha ali Vamos ver se a gente consegue ir lá pegar Ah, show, tá tranquilo Beleza Mais uma cordinha Gravetinho, tá Pega um gravetinho aqui Antes de eu ir pra lá Vamos ver o que que tem aqui Porra, aquela ali É uma galinha Dá pra descer ali Dá pra vir pra cá Vamos ver como é que eu faço aqui Descer ali, pá Eu vou lá naquela luzinha que eu acendi, né Vamos ver o que que tem lá de bom Lá, 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 lá Ó o cavalinho Cavalinho Tomei que eu acho que minha tocha tá apagando Tem coisinha aqui pra mim Boa Queimei a mão sem querer Ó os bichos, tudo afoito Tá, beleza Gravetinho de novo Deixa eu fazer um esquema aqui Deixa eu ver se tem mais coisa pra lá Eu acho que não tem não, né Olhando rápido assim Tem nada aceso Vamos queimar a mão aí, minha filha Tem não, né Tem não Ai, caralho Vai, 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 vai Aí, deu tempo Vambora voltar Agora a gente vai lá pra aquele caminho Tinha aquela galinha Ó um cavalo ali gigante Os caras tão em cima da menina Sacanagem Ó, solta isso aí Beleza Tem mais nada pra cá Vambora Eu não sei onde eu estou Mas, às vezes, eu ainda estou morrendo Será que a gente vai ver a galinha morrer? Não Um cara aqui, ó, dormindo Levar essa galinha Ih, caralho Deu merda aí O que está acontecendo? Não Ele é meu marido Ele foi seu marido É tudo por ele agora, então se esquece Não por mim Eu não posso ir sem ele Clique Você ouviu uma lei marcial? Não quero matar o que ele faz Oh, meu Deus Eu sou contagiçoso Descute ele Escute ele Fica-se Agora Oh, meu Deus Meu Deus Ah, eu estou cansado Eu não vou adicionar por isso Tá, vambora Oh, meu Deus Caralho, bota pra caralho Vamos voltar aí Aqui tá tranquilo Tá, como é que eu faço aqui? Alô, que ele morreu feio, né? Já sei o que eu tenho que fazer Tá, vamos ver o que tem aqui na mesinha primeiro Tem um negócio ali Só Álcool Beleza Lá embaixo tem um Um Trocinho Calma aí, então Vamos derrubar aqui o cara Desculpa aí, meu Ih, caralho Tá aqui sem querer Ele não perde Desculpa aí, meu parceiro Os bichos vão lá comer Demole, né? Demole Foda Foda Eu sabia que o malu Tava atrás da porta também, né? Caralho Vai lá, meu parceiro Cadê? Cal Tem coisa aqui pra mim, né? Ih, rapaz Quando vai parar? Que merda, cara O jogo é mórbido pra caralho Tá O que tem aqui? Show Paninho Precisava do paninho Tá aí o paninho O que mais que tem aqui de bom? Caralho Aí Tá Mas calma aí Tinha coisa lá embaixo Peraí que eu vou Vou ver ali O que que tem aqui Tá, tem uns bichos Comendo ali o cara Vou vir por aqui É, tem coisa aqui também Peraí da mole Vou tacar aquela bombinha Malandra aqui Essa daqui É, tem coisa aqui É, tem coisa aqui É, tem coisa aqui Pode ser Mas eu acho que eu vou usar sim Fazer um aqui Peguei Pronto Bora lá Termina de papar aí, galera Nosso caminho é aqui em cima A gente viu aqui a menina morta Beleza O troço ali vai lançando Papapá Parará Pra cá Galera Galera, nós vamos continuar Nosso caminho aqui na cidade No próximo episódio Porque esse aqui A gente já brincou bastante É isso Valeu? Falou Tchau